Então, gente, eu tenho aí jeans, eu tenho 75 centímetros desse tecido. Ó, dobrei aí, orelha com orelha, vou dobrar novamente pra cortar a frente e costas. Eu vou usar um vestido pra fazer esse corte, mas se você não tiver, você pode usar uma regata e uma saia, tá bom? Vou posicionar meu vestido na dobra do tecido, aí em cima, ó, na parte aí do decote, vai ser onde eu vou iniciar o corte. Então, aí, ó, na parte de cima do meu tecido, eu vou dobrar 4 centímetros, fazendo uma dobra aí de 4 centímetros. E, ó, a minha cava vai até aí, mas não, ó, eu vou fazer o corte levando a cava até a cintura desse vestido. Eu vou dobrar dessa forma, ó. Eu tô colocando aí um palmo, mas eu vou deixar mais um pouquinho, ó. Abaixo da cava, eu coloquei um palmo, mas eu vou deixar um pouco mais. Aí, em cima, eu vou marcar 12 centímetros e vou levar o corte. Dessa cava, eu vou descer, ó, desse jeito, até a cintura desse meu vestido. Então, ó, eu vou descer o corte mais um pouquinho, porque não foi até a cintura, né? Eu vou descer mais um pouquinho. Ó, a partir da cava do vestido, eu vou marcar 22 centímetros. E vou levar o corte, ó, dessa cava até o comprimento que eu marquei, 22 centímetros. Eu vou levar até a cintura desse meu vestido. E vou descer o corte da lateral, deixando 2 centímetros e meio a mais de tecido aí na lateral. Essa minha tesoura não está muito boa pra cortar essas quatro camadas de jeans, né? Mas cortou, né? Então, tá aí as duas partes, frente e costas. Ó, deixei 2 centímetros e meio a mais aí na lateral de margem, tá? Aí em cima, ó, nessa parte que eu deixei dobrado, eu deixei 4 centímetros, tá? Essa dobra e iniciei o corte com ele dobrado desse jeito. Uma largura aí de 12 centímetros. Desci o corte da cava, levando até a cintura. Agora aí, separando uma das partes, que eu vou alterar o corte, que vai ser a parte das costas. Então, ó, essa parte aí de cima, eu vou dobrar 10 centímetros. E vou descartar esse pedaço. Agora eu vou alterar esse corte aí, ó, dessa cava. Eu vou marcar, vou deixar uma largura de 7 centímetros, e a partir daí eu vou alterar, descendo o corte, levando até aí, ó, onde é a minha cintura, tá? Ficando desse jeito. Se você não compreendeu, volta esse pedacinho, assiste novamente. Agora eu preciso cortar o forro da parte das costas. Ó, eu tenho aí retalho. Eu vou usar esse retalho pra fazer esse corte aí, ó. Eu vou copiar o corte dessa parte aí, ó, das costas. Copio. 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 Então tá aí, ó, esse forro vai ser pra fazer o acabamento aí das alças na parte das costas, tá? Agora aí com a parte da frente, eu cortei aí um retângulo, que vai ser o meu bolso. Eu vou deixar aqui as medidas pra vocês. Ficando aí com uma largura de 19 centímetros e um comprimento de 25 centímetros. Agora eu vou fazer o acabamento por toda a voltinha aí do meu bolso, virando aí, ó, um centímetro e passando a costura, isso nos três lados, tá? Ó, dobra um centímetro e costure. Aí na parte de cima, aí, ó, eu vou dobrar, depois de fazer a costura nas laterais, eu vou dobrar dois centímetros e meio, vou dobrar novamente e vou passar duas costuras, uma em cima e outra embaixo. Agora com os retalhos que sobraram, eu vou cortar duas faixas, que serão as alças dessa salopete. Então tem aí 79 centímetros, eu não vou precisar desse comprimento todo, tá? Depois eu vou diminuir. Eu vou deixar uma largura de 7 centímetros e vou fazer um corte. Ficando assim, duas faixas de 7 centímetros de largura. O comprimento, você vê aí o que fica melhor aí para a sua alça, tá? Eu deixei assim grande, mas depois eu alterei. Deixei mais ou menos uns 45 centímetros de comprimento para a minha alça. Então tá aí, ó, tenho duas faixas de 7 centímetros de largura. Eu vou dobrar ela assim com o direito para dentro e vou passar a costura aí, ó, fechando e descendo a costura até aí. Ó, vou dobrar no meio, vou fechar a costura aí na ponta e vou descer costurando. E aí E aí Então tá aí, ó, as minhas faixas. Ficando assim, ó, as minhas faixas costuradas, ó, passei a costura fechando aí na ponta e desci costurando no comprimento, ó, ficando assim. Agora eu vou desvirar a minha faixa, ó, passei aí a costura fazendo aí todo contorno dessa faixa, ó, ficando assim, ó, achatadinha, tá? Eu tô aí com o bolso costurado também, ó, costurei as laterais com a margem de 1 centímetro e aí em cima, que vai ser minha parte superior do bolso, eu deixei 2 centímetros e meio, tá? Com essa dobra aí, ó, ficando assim. Passei duas costurinhas, uma em cima e a outra aí embaixo. Então, após costurar do bolso, ó, ficou com 17 de largura e 19 de comprimento. Agora eu tô aí com a minha parte das costas, tá? O forro e as alças. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aí, ó, a aberturinha da minha alça bem aí. Eu tô deixando 1 centímetro aí, ó, na lateral de cada lado, tá? De espaço. Vou colocar o forro aí por cima. E vou costurar. Passei a costura aí, ó, contornando esse corte. Agora eu vou desvirar. Lembrando que se você não tiver um vestido pra fazer esse corte, você pode usar aí uma saia e uma blusinha, tá bom? Agora eu tô aí com a parte da frente. Eu vou fazer o acabamento aí, ó, nessa lateral. O acabamento é bem simples, é somente virar, virar e costurar. Eu vou deixar a margem de 1 centímetro, tá? De costura, ó, vou virar. Virar e costurar. Deixando aí uma largurinha de 1 centímetro de costura. Tá, eu passei a costura, ficou uma largura de 1 centímetro. Eu só virei, virei e costurei, tá? De uma maneira bem simples. Agora em cima, eu vou dobrar. Nessa parte aí, ó, vou dobrar 1 centímetro e vou dobrar 2 centímetros e meio. E vou costurar. Ó, passei aí, ó, duas costuras, ó. Aí eu passei duas costuras e passei uma em cima. Ficando assim. Passei uma costura embaixo e passei duas costurinhas aí em cima. Agora eu vou costurar o bolso aí na parte da frente. Vou marcar aí, ó, aí em cima, a parte aí dessa costura, de baixo, 5 centímetros. E a partir daí, eu posiciono o meu bolso. Ó. Aí nas laterais, tem que bater a mesma medida, tá? 3 centímetros aí, ó, de cada lado. Foi o que ficou o meu, tá? Aí, ó, também vai bater a mesma largurinha. Assim eu certifico que esse bolso tá bem centralizado. Segura com alfinete, tá? Pro bolso, na hora da costura, não correr. Se você quiser, você pode usar uma linha com a cor mais, um tom mais claro. Assim, sobressai os pontos, que eu acho que no jeans fica bonito. Então, ó. Agora você passa uma costura em cima dessa costura que tem aí, tá? A costura do bolso, esse contorno. Depois você vai passar uma costura bem na beiradinha, um pês-ponto, tá? Uma costura paralela. Bem aí na beiradinha, contornando, dando retrocesso aí no início e no final. Ó, passei as duas costuras, ficando assim. Ó, por dentro. Agora eu vou costurar aí as laterais, juntando aí frente e costas. Ó, eu vou fazer o acabamento na beiradinha do meu forro, tá? Não vai ficar assim não. Vou encaixar aí, ó. Costura com costura. Vou jogar o forro por cima. Vou segurar com alfinete. Ó, a parte aí da costura, vou posicionar aí essa cava. Vou jogar o forro pra trás e vou segurar com alfinete. Vou fazer antes, né, o acabamento do meu forro e depois eu vou costurar as minhas laterais. Tá aí, ó, costurado. Agora eu vou fazer a bainha dessa minha salopete com a largura de dois centímetros. Fiz o acabamento aí na beiradinha do meu forro. Agora eu vou fazer uma costura, um pês-ponto, contornando essa parte aí das costas. Todo esse contorno. Tá aí, ó, fiz o acabamento com o pês-ponto nessa parte das costas. Ficou assim. Fiz a bainha também, com a largura aí de dois centímetros. Olha a parte das costas, como ficou o corte. Agora eu vou para o acabamento das alças. Eu tenho aí, ó, regulador de alça. Essa parte aí que fica preso no botão, né? Tem os botões, tem o pino. Eu comprei em armarinhos, tá? Eu não lembro o valor, gente, desse conjunto, porque eu comprei outras coisas juntas. Eu não lembro o preço de nada. É... Ó, o regulador de alças é esse. Essa parte aí é a parte que fica para cima e essa fica para baixo. Dá para ver aí, ó, que tem a parte de cima e a parte de baixo. Tem aí, ó, o pino e o botão. Como eu disse, eu comprei em armarinhos, tá? Então, vamos começar aí, ó, o encaixe nas alças. Vou começar, ó, pelo regulador. É... Esse meu regulador, ele tem 3,5 cm de largura, tá? Então, ó, 3,5 cm. Então, eu deixei essa alça com 3 cm de largura. Meio centímetro a menos, né, que o meu regulador. Para poder encaixar legal aí e não ficar embolando. Essa parte aí, ó, é para baixo e essa é para cima. Ó, essa é para baixo. Essa é para cima. Então, eu vou começar a encaixar aí a minha alça de baixo para cima, ó. Vou subir, vou jogar essa parte aí do meio, ó, essa divisória do regulador para trás. E vou passar minha alça de novo aí por dentro. Ficando assim, ó. Ó, como eu disse, encaixou direitinho porque as medidas, elas se encaixam, né? Agora, eu estou aí com essa parte que vai ser a mesma coisa, ó. Ele tem a parte de cima e a parte de baixo, né? A parte direita e a parte que fica para baixo. O encaixe vai ser a mesma coisa. Eu vou passar a minha alça, ó, de baixo para cima. Vou jogar essa divisória aí, ó, para trás. E vou encaixar a minha alça novamente dessa forma. Jogando a minha alça para trás. Agora, eu vou passar essa ponta da minha alça aí dentro, ó. Aí, no regulador, vou passar aí nesse meio, nessa divisória aí, ó. Vou puxar meu tecido um pouquinho para baixo e vou encaixar, ó. Vou enfiar essa minha alça aí no meio e vou puxar a pontinha do outro lado. Assim. Pronto. Desse jeito, eu posso regular aí o comprimento da minha alça. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, mais uma vez. Vou pegar aí o regulador. A minha alça vai passar, ó, de baixo para cima. Vou jogar essa divisória aí do regulador para trás e vou descer a alça enfiando aí novamente, ficando assim. Vou pegar essa outra parte, tá? Mesmo esquema. Vou passar a alça de baixo para cima e vou jogar essa alça para trás. Agora, eu vou fazer a passagem da minha alça dentro do regulador. A ponta dessa minha alça, eu vou passar aí dentro, ó, nesse meio. Vou jogar o meu tecido, a minha alça para baixo, assim, ó. Vou puxar um pouquinho para baixo. Vai ficar essa folguinha aí em cima. Eu vou poder passar essa minha alça aí por dentro, ó. Puxa a pontinha. É bem simples, é rápido. Não tem dificuldade nenhuma. Passou, pronto. Agora, você pode aí regular o comprimento da sua alça. Se teve alguma parte que você não compreendeu, não entendeu, volta o pedacinho, assiste novamente para tirar as dúvidas aí. Agora, eu preciso posicionar aí direitinho, bem certinho, que eu quero pregar os meus botões, né? Ó, decidi, vai ser aí que vai ficar meus botões. Então, eu vou marcar com o alfinete a posição certinha e com a fita métrica, eu vou medir igualmente os dois lados, tá? A posição aí dos botões. Três centímetros de cada lado e marquei com o alfinete aí, ó. Agora, eu vou encaixar o pino, tá? Vou começar com os pinos. Esse botão é botão que você coloca em calçadinhos, tá? Bem fácil de encontrar nos armarinhos. É, ó. Posicionei aí o meu pino, aonde eu marquei com o alfinete. Desse jeito. E vou encaixar aí o meu botão. Vou dar duas marteladinhas e pronto. Não faça isso em cima da mesa, tá, gente? Usa o martelo para ajudar a colocar esse botão, é necessário. Ó, vou colocar do outro lado o pino. Novamente, vou encaixar aí o meu botão. E vou dar aí duas marteladinhas e pronto. Tá fixo, tá? Agora, é só encaixar aí, ó, a minha alça. Depois, eu diminuí um pouquinho o comprimento dessa alça, porque ficou muito comprida, tá? Não tem necessidade. E pronto, ó. A jardineira salopete está pronta. Eu gostei muito do resultado dessa costura. Ficou uma salopete soltinha, tá? Eu quis assim, soltinha. Não quis nada muito justo. Eu vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem como ficou. Como eu disse, vocês podem usar uma linha mais clara, tá? Para sobressair aí os pontos. Eu acho que no jeans fica bonito, tá? Olha como ficou aí a parte de cima. O bolso. Ficou aquele bolso bem fundo. Um bolsão mesmo que eu posso jogar o meu celular aí dentro. Fica bem escondido. Celular, chave, dinheiro. Ó, dá para esconder tudo direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Não deixe, né? De dar o like, porque é importante na divulgação dos meus vídeos. De todos os vídeos aqui no YouTube, né? O YouTube, ele identifica o meu vídeo como um bom conteúdo. Assim, ele divulga também os meus vídeos para outras pessoas. Por isso que é tão importante o like, tá? Se você não for inscrito, também se inscreva aqui. E até o próximo vídeo.